Boa, boa rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu já soltei um vídeo referente ao Veiga, quem não assistiu, dá aquela moral, deixa a sua opinião. Se o Barcelona vir pra cima do Palmeiras, pode ser 12, 13, 14 milhões de euros, fica difícil. Eu dei todo um contexto ali no vídeo a respeito do que seria uma proposta do Barcelona e de qualquer outro clube. E a gente sabe, até declarações recentes do Veiga sobre o Barcelona, né? Então isso vem muito de encontro. Desculpa aí se a luz estiver ruim, rapaziada, porque eu não gravo esse horário aqui. Você vê que não dá nem pra colocar o boné direito, fica escurão aqui, porque eu tenho muita luz vindo dali, ó. Então, pô, tá chegando no vídeo, deixa a sua opinião, deixa o seu like, tá? E desculpa aqui se estiver um pouco mais escuro. Eu separei esse conteúdo porque eu achei fundamental, importante pra gente trocar uma ideia. Ainda sobre aquele vídeo do Valdívia, fazer uma continuação, mas mirando agora um influenciador que provavelmente tem tudo na vida, né? Não tá passando nenhum tipo de necessidade. Mas tem muita cobrança, né? Tem muita cobrança e eu quero trocar uma ideia franca com vocês, sincera. E aí, o Fred se arrepiar com o Flamengo ou com o Fluminense, tá? Ele tava ali de grenar, eu acho que ele torceu pro Fluminense, se eu pudesse apostar. Mas tem alguma coisa errada? Mas tem um contexto que eu quero trazer pra cá, debater junto com vocês. Eu tô aqui no Instagram do Fred, lembrando, pessoal, a minha ideia aqui não é nenhum tipo de conteúdo depreciativo com o Fred. Então, é zero isso, vocês vão entender no vídeo. Então, antes de comentar aqui sobre o cara, dá uma segurada, vamos até o final. Aí você vê tudo que eu tô falando. Vou falar até de mim também, uma coisa que eu recebo muito aqui no canal, que em breve a gente vai estar corrigindo, né? Corrigindo por livre e espontânea pressão das pessoas. Mas eu vou ser bem sincero e honesto com vocês, tá? Então, aqui, ó, ele colocou o primeiro story falando vou lá assistir Flamengo e Fluminense. Eu vou avançando, tá, galera? Aí, aqui, ele filmou o ônibus do Flamengo. Aí, aqui, ele tava na FluTV. Então, provavelmente, ele foi de Grenat e torceu pro Fluminense. Creio eu, não sei. Aqui, mais pra frente, ele tá lá, ó, comentando o jogo. Não vou nem pegar aqui o mérito do que ele tá falando. Quem puder, vai lá nos stories dele, que isso ajuda e veja por lá, tá? Aqui, ele tá mostrando o Fred. Enfim, aqui, ele tá falando alguma coisa sobre o Fred, com o Fred. Beleza, vamos avançando. Aí, o que que repercutiu entre os palmeirenses, né? Aqui, ele já tá falando o clima do estádio, mostrando o estádio, etc. E aqui, ele mostra os stories na qual ele tá arrepiado e aí ele explica, tá? Deixa eu ver o que ele falou aqui, que aqui é importante. Mas vamos, depois disso aqui, gerar um contexto. Pô, um palmeirense foi assistir Fluminense e Flamengo. Ficou arrepiado? Veja o que ele disse e coloca a sua opinião. E veja o que eu vou falar pra vocês, sendo bem também sincero com vocês, tá? Vamos lá. O que doeu muita gente, desculpa parar aqui, é um sentimento inexplicável, um coraçãozinho vermelho ou vinho, acho que é vermelho, e uma bolinha de futebol, né? Vamos seguir aqui, vamos lá. E agora, primeiro ponto que eu vou ser sincero com vocês, vou puxar pra cá. O Manga tava em casa ontem, a gente tava jogando um bilhar e assistindo Flamengo e Fluminense. A gente comentou a mesma coisa. Pô, torcida dividida. Aí eu até falei pro Manga, falei, mas como é que os caras conseguem fazer isso sem dar merda? Aí o Manga falou assim, ah, de vez em quando dá umas merda lá, mas não é tão tanto quanto São Paulo. Então, primeiro ponto. Isso que ele tá colocando, a gente tá vendo aqui uma tentativa da gente ter isso com Palmeiras e São Paulo em breve. Só que o que acontece? Deu toda aquela polêmica por conta do passado do estádio do Palmeiras, que o São Paulo tentou tomar, aí essa proximidade agora. A gente não vai ter aqui, justamente por essa parte do pensamento nosso, que tá enraizado, de esperar do influenciador aquilo que a gente quer pra gente. Mário, se o cara foi lá assistir, se arrepiou, gostou, pô, bom pra ele, tá ligado? Agora, e eu? O que que eu recebo aqui? Eu sou um antagonista aqui, eu tenho um canal do Palmeiras e eu recebo muito. Por que que você não vai no estádio? Porque o estádio não me gera isso, mano. Sendo bem sincero com vocês, tô sendo honesto. Não me gera isso. Aí, veja bem, eu curto assistir o jogo no estádio do Palmeiras, mas, tá? Eu não tenho essa coisa que o Fred tem e outros comunicadores têm, de querer falar de futebol. Hoje mesmo eu recebi uma proposta, depois eu falo com vocês em live disso, de falar de futebol. Depois eu falo, um texto gigante, eu mostro na live mais tarde, quem puder lembra, pra eu não esquecer. Vocês vão entender o contexto. Eu não tenho esse fetiche de trabalhar com futebol igual os caras têm. Os caras gostam, os caras amam, tá? Fetiche no bom sentido, tá? De falar de futebol. Só que, por exemplo, tem dois times no Brasil que eu gosto. Eu não tô com a camisa fácil aqui do Vasco da Gama, mas eu gosto do Vasco. Não sei nem se tá aí a camisa, se vira e mexe ela fica aqui. E Grêmio, são dois times que eu gosto, mas gosto. Gosto mais do que o Palmeiras? Não. Agora, se eu for assistir Grêmio Internacional no Estádio Olímpico lotado, na Arena do Grêmio agora, e pô, e ver a torcida do Grêmio, talvez aconteça. Agora, será que eu postaria? Tô sendo sincero. Se eu for lá assistir Vasco e Flamengo num contexto que o Vasco ganhe do Flamengo, provavelmente eu vou me sentir bem ali. Entendeu? São dois times que eu gosto. E o Juventus da Moca. São três, então. Pronto. Falando de time aqui do Brasil. Então, cara, primeiro ponto. O que eu vejo dos comentários, até vi nos grupos, vi que me mandaram. As pessoas esperam do cara aquilo que elas querem pra ela. E eu tenho um texto que eu coloco uma frase, né? Viva a vida real. Queira ou não queira, ele tá vivendo a vida real. Ele tava lá. Agora, eu no lugar dele, no Maracanã, nenhuma dessas duas equipes me daria esse sentimento de arrepio. Pra mim. Mas tô sendo sincero com vocês. Se eu assistisse um do Vasco, um do Grêmio, no contexto que eu expliquei, sei lá, vamos lá. O Vasco volta pra uma Libertadores e vai jogar dois jogos contra o Flamengo. Aí define que é no Maracanã. Os dois jogos. Aí eu vou lá e vou assistir Vasco e Flamengo. E o Vasco ganha. Provavelmente, se a torcida estiver engolindo a do Flamengo, provavelmente vai acontecer a mesma situação. Então, assim, os julgamentos eu acho até pesado demais. A gente tá caminhando por uma parada. Pô, eu tô julgando a vida do cara. Deixa o cara viver. Se o cara gosta, se ele se sente bem, deixa ele viver, mano. Entendeu? Ah, mas ele é palmeirense, Fernando. Ué, mas você tá esperando do cara uma atitude que você quer pra você ou que você tem? Faça você, mano. Isso já basta, entendeu? Eu não iria no Maracanã. Será mesmo? Muitos que comentam, será mesmo que não iria? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos seguir os outros stories. Aí eu vou falar uma outra parada pra vocês. Animal, mano. Tem 1 minuto e 50. 1 minuto e 50 os lapus já tô lapusado. Por exemplo, ele tá mostrando um contexto aí que eu gostaria de ver aqui em São Paulo. Vou tirar o áudio, que é bandeira, torcida dividida, entendeu? E o que que é o futebol? Futebol, ele tem que ser essa plataforma o tempo inteiro de raiva, de ódio. Tá mostrando ali, tomando uma breja com o amigo dele. Cara, então assim, eu sou sincero. Fernandão, você gosta do Fred? Eu não tenho porquê gostar e eu não tenho porquê desgostar. Eu não conheço o Fred. Mas eu não tenho motivos pra odiar o cara gratuitamente. Porque, sei lá, participou de reality show, porque é palmeirense, já vestiu a caminha. Eu não tenho esse motivo. Eu puxo pra mim da seguinte forma. Você faria? Não. Não. Não faria. Dentro do não importa o que digam, eu curto demais comentar os outros jogos. E se um dia tiver um sentimento, eu provavelmente não vou esconder de vocês. Então, cara, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra ilustrar. Pra ele, muitos que comentam com raiva, eu acho que gostaria. Não tô falando todos, tá? Mas de ter essa proximidade que o cara tem com o jogador. De ter esses momentos que ele tá vivendo. Eu acho. Eu acho que nasce aí, tá? E, cara, eu, eu, sou zero esse problema. Eu lembro quando ele vestiu a camisa do Flamengo, por conta de uma campanha publicitária, que eu acho que era na época da Adidas. Posso estar falando besteira, mas eu acho que era. Eu não faria isso, mano. Do Flamengo, não. Do Vasco, eu vestiria agora aqui. Não tem nenhum problema, porque ela não tá aqui. Se eu tivesse aqui, eu colocaria a camisa agora. Não tem problema nenhum com a camisa do Vasco aqui, ó. Ó. Eu gosto do Vasco. Eu nunca escondi, desde o começo do canal. Essa camisa é linda, inclusive. Eu não teria problema em vestir a camisa do Vasco. Agora, eu, eu, Fernando, não vestiria a do Flamengo. Por vários motivos. A do Fluminense, por vários motivos. E a do Vasco, eu tenho vários motivos na qual eu vestiria. Porque quando eu era muito moleque, gostava do Romário. E gostava do Romário Vasco. E gostava do Edmundo Vasco. Aí depois teve Juninho Pernambucano e por aí vai. Teve vários jogadores Vasco da gama nesse período. Acho que o torcedor do Vasco tem saudade desse período que eu tô citando. Então, cara, sinceramente, mano. Vai o recado. Quem quiser ver o conteúdo lá do vídeo do Valdívia. Veja. Ele faz um pouco menção a isso daqui. Eu posso não aprovar a atitude. Agora, eu queria o pior pro cara. Eu queria falar... Ah, desculpa. E essa atitude aqui em si, eu nem acho nada, pra ser sincero. Tô sendo bem sincero com vocês. Agora, Fernandão, por que você não vai no estádio? Vamos lá. Eu não curto ir no estádio por vários motivos hoje. Primeiro, meu pós-jogo vai pior se eu vou pro estádio. Então, eu tenho que pensar naquilo que faz melhor pro canal. Tô montando um estúdio móvel pra poder me deslocar em outros estádios, que é uma pira que eu tenho. Não é nem com o estádio. Não é nem com o estádio. É em conhecer estrada. Outros lugares. Não é nem o estádio. Tava trocando ideia com a minha irmã. Ela falou que quando você vai chegando em Buenos Aires, você já viu o estádio, eu acho que é do River, se eu não me engano. Quando você vai chegando perto do aeroporto. Se eu não me engano, posso estar falando uma grande besteira, mas ela tava filmando pela janela assim e ela pegou o estádio. Se eu não me engano, nunca fui pra lá. Eu tenho vontade daqui do Brasil pra lá, pro Libertadores de América, que é do Independiente. Mas eu não tenho essa pira aqui no Allianz Parque que tá do lado de casa. Eu não tenho. Eu sei que muito palmeirense que não conhece o estádio vai falar, nossa, que absurdo. É o meu sonho. Eu já conheço. Não é o meu sonho, tá ligado? Agora, a pessoa me pergunta muito por que eu não vou. Eu não vou porque, tipo, eu prefiro ver o jogo no conforto da minha casa, tá ligado? E com meu pai, com a minha mãe. Já falei isso várias vezes pra vocês. Não curto muito assistir no estádio, principalmente depois que eu tive canal, porque só me atrapalha. E vários influenciadores que vão hoje do Palmeiras, vocês percebem que os vídeos que eles vão pro estádio não pegam tão bem quanto eles estão disponíveis aqui pras pessoas que acompanham longe do Palmeiras, entendeu? Então, hoje, tá? Eu vendo esse sentimento do Fred entre ir pra um estádio de futebol, trabalhar com isso e se emocionar com outro time ou se arrepiar, eu não entendo. Só que eu não julgo, porque é a vida do cara. O cara está inserido nessa parada, entendeu? Eu não tô inserido. A única coisa que eu faço é não entender. Então, cara, dentro dessa pira que eu quero trazer aqui pro canal, pra falar pra vocês, eu quero viver isso, entendeu? De conhecer outros estádios e etc. Trazer esse elemento pro canal. Mas não é muito pela necessidade de ir ao estádio. E eu não vou mentir pra vocês, eu sou muito sincero. Toda vez que eu vou pro estádio, eu queria estar jogando, meu amigo. Você acha que eu queria estar ali sentado assistindo? Eu queria estar jogando. Nunca escondi isso de vocês. E ele também, provavelmente. Só que ele linka isso e ele é mais próximo dos caras. Então, cara, é um cara que esteve próximo da seleção brasileira ali. É um cara que esteve próximo dos jogadores do Palmeiras. Eu sei que muita gente também tem essa repulsa por isso. Pô, é um cara que toda hora participou das festas do Palmeiras. Pô, bom pra ele. Bom pro Marlon Góes, que conseguiu isso. Eu não tenho essa parada, tá ligado? Eu acho da hora ver pela TV. Eu gosto do espetáculo através do que eu vejo pela TV. É por isso que eu tenho o canal. Eu sou apaixonado aqui. Ligar a câmera, essa conexão. Gerar o conteúdo. Então, assim, mano. Sinceramente, a quem me mandou os directs, eu compreendo a sua raiva. Eu compreendo. Mas você ter raiva de um cara barbado, que é o Fred. Porque ele se arrepiou com o Flamengo. Eu tô achando que você gosta muito dele e tá se sentindo traído. Entendeu? De mim, o que vocês podem esperar? Eu não vou fazer isso. Mas se um dia o Vasco da Gama me convidar pra assistir, eu vou. Se eu um dia me der na telha de ir ver um Grêmio, eu vou. Eu sou gremista? Não sou gremista. Eu sou palmeirense. Mas eu nunca escondi. Que eu gosto muito do Vasco e gosto muito do Grêmio. Talvez ele goste do Fluminense ou do Flamengo. Aí é uma questão dele. Entendeu? Pessoal do jogador. Enfim, deixa seu like. Deixa seu comentário aqui do jogador. Do Fred. Torcedor. É uma questão pessoal dele. Não consigo compreender. Às vezes não consigo compreender nem minha cabeça. Não consigo compreender a cabeça do Fred, que eu nem conheço. Nunca troquei uma palavra com o Fred. Enfim. Então, não conheço. Não entendo. E mais respeito. Então, cara. Deixa seu like. Deixa sua opinião aqui embaixo. Hoje tem Palmeiras e Fortaleza. Fortaleza e Palmeiras aí depois. Lá no final do mês. Pós-jogo. Tamo ao vivo aqui no Insta Verde TV. E tá... Aliás. Pós-jogo Insta Verde TV. E pós do pós. Que seria depois do jogo do Corinthians. Não importa o que digam. Te espero mais tarde aqui no canal. Pra gente trocar uma ideia. E sobre esse negócio aí. Que eu recebi um textão hoje. E eu sempre fui recusando essas paradas. É um boicote que eu tenho comigo mesmo. Quem quiser que eu conte na live. É só falar. Ô, Fernando. Conta a história lá. Que você recebeu. Uma proposta XY. Que eu vou mostrar pra vocês o texto. E me boicotei. Cara, desde 2017. Eu lembro que lá atrás. Eu tinha um contato da OneFootball. Que os caras queriam me levar pra Alemanha. Porque curtiram o trabalho. Pra, porra. Ficar mais próximo da empresa. E eu me boicoto, rapaziada. Eu não acho que eu sou merecedor. Eu não sei. É um bagulho meu. Entendeu? Se talvez eu tivesse me permitido mais. Desde lá de 2017. Teve uma vez também. Que era uma mansão de influenciadores. No Rio de Janeiro. Que era cada um pra defender seu time. Cara, eu não tive essa pira. Não sabia nem quanto que eu ia me pagar. Pra fazer isso. Mas eu já não quis nem saber o valor. Pra eu não me balançar. Pra querer ir. Entendeu? Então eu tive vários momentos assim. Quem quiser que eu conte essas histórias. Eu conto na live de hoje. Só me lembra lá. Minha cabeça tá a milhão. Provavelmente vem o jogo. De repente o jogo não é lá. Essas coisas não. E vou conseguir lembrar. Mas quem quiser que eu conte depois. Eu conto todas essas questões que aconteceram. Uma das paradas mais legais que aconteceram. Foi voltar. O resultado foi uma merda. Palmeiras e Cruzeiro. Eu voltei numa van. Junto com o Ale Oliveira. E junto com o seguidor do canal. O Fernando. Que ajudava bastante o canal. Aí antigamente. E a gente teve uma experiência muito legal ali. Com as histórias que eu li a Oliveira. Com todo. O Alex e tal. Isso a parada é legal. Mas tipo assim. É legal pra mim uma vez. Se eu tiver que ter esse dia a dia que o Fred tem. Mano. Eu não consigo. Eu não consigo. Tá ligado? Então eu não consigo nem entender. A cabeça do Fred. Porque é uma coisa tão antagonista pra minha vida. Esse negócio de popstar. De holofote. Que eu nem vou julgar o cara. Porque eu vou estar sendo injusto. Porque eu nem sei como é ter uma vida assim. E provavelmente não vou saber. Então tamo junto rapaziada. Deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações. Valeu. Avante palestra. Até daqui a pouco no pós-jogo. E fui.